Um ou dois minutos a cada um, só para uma mensagem final, porque haverá naturalmente outros debates onde isto poderá ser mais maturado, agora já há ideias para as pessoas pensarem, maturarem, e depois possivelmente o jornal pedirá que formulem através do jornal as suas questões que serão colocadas num outro tipo de intervenção, que aqui quisemos deixar ficar ao cuidado dos candidatos, porque eles afinal é que são os que estão mais interessados em mostrarem-se e mostrarem aquilo que pretendem fazer. De forma que eu sugeria que o Engenheiro Constantino dirigisse-me uma última mensagem para dar-nos por encerrada esta sessão. Força? Tá. Então uma mensagem final. Depois de tudo o que aqui ouvimos, eu quero transmitir-vos, pelo que ouvi, pela convicção dos candidatos, por aquilo que são, aquilo que representam, as ideias que defendem. Aqui os meus vizinhos de bancada trazem uma história do passado. A doutora Elisa não se desapega da ideia de um... A doutora Elisa, os pelouros da educação, o pelouro da cultura, acentam-lhe muito bem, mas o Vila do Conde, nós perdemos o hospital, nós perdemos a distribuição dos correios, nós perdemos a Direção Regional da Agricultura, nós perdemos tanta coisa que pode ser mencionada e continuamos a perder por falta de capacidade, de liderança e de força de liderança. Não é verdade que não há dinheiro para hospitais. Acaba de se construir quatro hospitais em Lisboa. Estão a construir-se quatro novos hospitais na zona de Lisboa. Eu sei que este governo não gosta muito do Norte. Só pensa em Lisboa e Valdotejo e toda aquela região. Mas nós temos, nós temos que ter lideranças fortes que batam o pé em Lisboa. Eu já o fiz enquanto Presidente de Jovens Agricultores, vão à década de 90 a verem registros fotográficos e de televisão e vejam o que é que eu andei a fazer nessa altura. Por quem é que eu me bati e como é que me bati. E se for Presidente da Câmara de Vila do Conde, hei de me bater também mais de qualquer outro município. Porque eu não estou nisto, como alguém dizia há bocado, não ando à procura de emprego também. Eu tenho emprego. Eu se estiver nisto, e é isso que eu não compreendo. Como é que as pessoas gostam de estar anos e anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos à frente do município. É porque não deram um litro. Porque se nós viermos para isto e tivermos 4 anos a dar o litro, eu não acredito que ao fim de 4 anos podemos querer acabar projetos e ficar mais 4. Mas mais de 8 anos, mais de 12 anos. Tenham paciência, então não dão um litro no dia a dia. E o nosso Conselho precisa de alguém que bata o pé ao Governo, que bata o pé a Lisboa. Nós temos muitas coisas para construir e para defender. As 320 explorações agrícolas leiteiras que temos no Conselho, os 150 barcos de pesca à sardinha, que representam cerca de 1500 homens empregados, toda essa gente, para não falar de outros, toda essa gente precisa de uma força muito maior, precisa de uma fileira organizada, de uma fileira organizada e de um Presidente de Câmara que lidera essas fileiras e que se saiba bater na hora para que Vila... Vila de Conde já foi o Conselho mais desenvolvido em termos de agrícolas. Em termos de pesca, a mesma coisa. E neste momento, nós continuamos a perder terreno e continuamos... Eu acho muito bem, eu sou adepto das festas, sou adepto dos eventos culturais, sou adepto disso tudo, mas quero ver zonas industriais como a Varziela, como empresas de referência, e não com as empresas que lá estão, não com a lixeira que lá há, não com as ruas e estradas sem sinalização e tudo. Ministro, eu quero zonas industriais com saneamento, empresas de referência que exportam, que estão neste momento a tirar as suas águas com cisternas. Como é que nós podemos captar investimento estrangeiro? Como é que podemos... Ao trazer cá as pessoas, não é só a nossa beleza que chega, nós temos que ter infraestruturas dignas e condignas. Bem, mas não estou aqui a fazer um comício, peço desculpa por estar a exagerar. Tenho a oportunidade de me acompanhar na minha página no Facebook, eu tenho andado por aí, tenho visitado toda a gente, conheço o Conselho como conheço as palmas da minha mão, mais do que qualquer um dos meus companheiros, eu conheço o Conselho mais que as palmas da minha mão, e por eu ter defendido aqui muitas freguesias, eu quero deixar uma mensagem à cidade, a cidade comigo também não perde. Há zonas mortas na cidade, há ruas mortas na cidade, que eu quero dinamizar e vou dinamizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Engenheiro Quetano. Vou naturalmente procurar ser mais breve, mas antes queria aqui deixar uma pequena referência. De facto, ao longo do debate, a atual Presidente de Câmara, a Dra. Elisa, fez algumas referências a um conjunto de projetos e trabalhos que ao longo do mandato foram desenvolvidos. Falamos aqui do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, falamos aqui das áreas de reabilitação urbana, falamos aqui da requalificação da habitação social e falamos aqui do parque escolar. Também falamos das piscinas. Podíamos ter falado dos armazéns gerais, do turismo e de muitas outras coisas. naturalmente que estes foram trabalhos e projetos que foram desenvolvidos ao longo dos últimos quatro anos, mas ficou aqui por referir que têm muito trabalho dos vereadores António Caetano, José Aurelio Batista e Rui Aragão. E assim, meus caros amigos, deixar-vos-ia uma mensagem final, que diz que nós sabemos ao que vamos. Ouvindo as pessoas, partindo de um legado construído por centenas e centenas de autarcas ao longo de tantos anos, queremos projetar um concelho moderno e atrativo, onde a coesão social será uma referência incontornável e a afirmação de Vila do Conde uma palavra de ordem. Conhecemos os dossiês e prometemos a dedicação, o empenho e a eficácia de sempre. Com uma equipa renovada que alia a juventude à experiência, com provas dadas, num projeto coletivo, onde os vilacondenses estarão sempre em primeiro lugar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Engenheiro. Doutora Elisa. A sua despedida. Não querendo criar nenhum ambiente que não é a minha praia, devo dizer que este Executivo tinha uma Presidente que era eu. E que, efetivamente, tinha um conjunto de vereadores, nos quais estava incluída também a doutora Lourdes Alves, que fez um trabalho extraordinário a nível da educação e do ambiente e que foi no conjunto dos vereadores, pela direção desta Presidente que está perante vós, que os projetos foram pensados e executados pelo conjunto de vereadores, conjunto dos vereadores que lá estavam e que faziam parte do Executivo. Caros vilacondenses, eu sei como se governa. Rodeei-me nesta candidatura por uma equipa de excelência. Tenho projetos para concluir e muitos outros para levar a efeito. Candidato-me a um espaço em que todos os vilacondenses estão integrados. Todos aqueles que quiserem aderir a esta candidatura. Podem continuar a confiar em mim, no meu trabalho e no meu regroso. que é o futuro qualificado deste nosso município, onde todos nos queremos integrados. Muito obrigado, Prefeitura. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, eu iria trocar a minha última declaração por um agradecimento, ou melhor, dois agradecimentos e um apelo. E o primeiro agradecimento vai para a população de Vilaconde, que a partir do momento em que eu anunciei a minha candidatura, recebeu com muito carinho e que é uma coisa que me comove e que abre portas para que outras pessoas tenham os mesmos gestos de coragem. Outro agradecimento é para as dezenas de pessoas que até hoje têm trabalhado comigo e eu não tenho nada para lhes oferecer. Portanto, eu não ofereço empregos, não tenho absolutamente nada para lhes oferecer e apenas um espaço onde eles podem pensar, onde eles podem fazer as suas propostas e onde podem lutar por uma coisa diferente. Nós candidaturas independentes temos mais um requisito do que as outras candidaturas partidárias, que é a recolha de 3% do eleitorado. E a nossa candidatura é baseada na verdade e na honestidade. Isso leva-me a dizer que neste momento, com o auxílio das mais de 20 pessoas que estão a trabalhar comigo, nós neste momento temos cerca de metade dessas assinaturas. E temos cerca de metade dessas assinaturas porque não somos muitos, temos uma estrutura muito reduzida e porque existe medo em Vildo Kahn. As pessoas têm medo de simplesmente assinar uma assinatura onde não existe nenhuma indicação de voto, não existe nenhum compromisso e isso invalida que qualquer uma destas 3 candidaturas independentes possa levar até ao fim e possa apresentar a sua candidatura. E este é o meu apelo, se na realidade querem ver mais opções do que estas que vêm hoje aqui, por Vila de Kahn, por vocês, ajudem-nos e assinem as nossas listas. E é só. Muito obrigado. A sua despedida. Queria felicitar novamente o Jornal Vila Condense por ter conseguido promover aqui hoje este insólito debate com os 7 candidatos à Câmara Municipal de Vila de Kahn. Sim. Insólito pelos 7 candidatos. Os 7 candidatos. Os 7 candidatos. Os 7 candidatos. Este elevado número de candidatos tem uma causa, tem uma justificação, não é? Traduz o desgaste e a ausência de soluções para o Conselho por parte do PS e do PSD. Uma vez que foi da implosão de ambos os partidos, surgem 5 dos 7 candidatos que estão aqui. É quase penoso assistir à oposição em que os candidatos Elisa Ferraz e António Caetano se coletaram. A atual Presidente da Câmara segue agora isolada na sua nau, tentando distanciar-se do seu passado PS, cujos executivos integrou durante 16 anos. Esquecendo que o lema da sua candidatura em 2013 era continuidade. Por seu turno, o atual Vice-Presidente tenta distanciar-se tudo o que a Presidente diz respeito. No entanto, não deixa de estar a executar, portanto, fazendo parte do executivo, a executar medidas que defendeu e que aprovou. E procura agora também manter algumas ideias do anterior mandato, mas tentando dar-lhes um ar diferente. Como seria de esperar, assistimos aqui a uma longa lista de propostas, algumas muito pertinentes, outras absolutamente populistas, impossíveis de concretizar no presente, por não serem todas prioritárias ou que não haver verbas. Por outro lado, o registro que é um lugar comum nas candidaturas, falar do desenvolvimento das freguesias, mas que o grosso da obra que propõem se localize na sede do Conselho. Os sinais estão à vista de todos, não é preciso ser profeta, a existência de democracia, de debate público em Vila de Conde, nas redes sociais, na rua, o interesse da comunicação social, a elevada participação popular no debate de hoje, todos estes sinais auguram que nada ficará igual após o dia 1 de Outubro. A CDU olha para estas eleições com a tranquilidade habitual com que desempenha o seu trabalho autárquico. Apresentámos-nos perante os eleitores como sempre nos apresentámos, sem manobras de marketing, sem máscaras, é na rua, no contacto com as populações e com os trabalhadores que nos sentimos em casa. O programa que propomos para a necessária mudança de rumo em Vila de Conde é um programa real, onde não são feitas promessas que sabemos de antemão não poder cumprir, dado o grande passivo das contas da autarquia. Não obstante, é um programa com justiça social e é um programa promotor do desenvolvimento económico. A equipa da CDU que tem a honra de encabeçar é uma equipa capaz, uma equipa competente e é uma equipa com honestidade política. Apresentámos-nos como alternativa necessária e estaremos prontos a assumir a responsabilidade que os vilacondenses nos entenderem dar. É necessário mudar, Vila de Conde merece. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Vilaela. Não se importa. Ficámos agora a saber que... Clica aí, clica. Ficámos agora a saber que a candidatura do Diego Caetano está renovada. Não sei onde, mas está renovada. E há aqui uma coisa é que ambos, a doutora Iglesa Frásio e o Diego Caetano sacodem ao capote quanto mais podem. Vejam só a falta de respeito com as pessoas. Fecharam há um ano quase as piscinas de Vila de Conde. Fecharam. Fecharam. Acabou. Prometeram há um ano um pavilhão social. Não sei se sabem este nome. Nas caixinas. Contra a vontade dos caixineiros. Os caixineiros não querem aquilo. Os caixineiros pretendem, em primeiro lugar, é que seja cumprido a promessa, também do Diego Caetano, do Diego Caetano, também lá estava, das piscinas. Isso eles querem. não querem forçar a fazer aquilo. Não. Portanto, a falta de respeito pelas pessoas, a falta de compromisso com as promessas que têm feito. As piscinas estão fechadas há um ano, não se sabe quando vão abrir. O caso do Palacete Melo, há um ano que era para começar as obras, as obras não começaram. Puseram lá um condutor lá dentro, puseram uma placa para dizer que abriam as obras, mas não há lá obra nenhuma. Não há obra nenhuma. Portanto, convém também, não estamos aqui a dizer que há obra, há promessas, mas depois não cumprem. É preferível não prometerem e cumprirem menos, com menos obra. Dizer-vos que não, não, não sou tão pessimista como está aqui o meu amigo Amorim Costa. Gostava que ele conseguisse as assinaturas que precisa. Não o queria ver desistir, queria que ele também fosse no dia 1 de outubro às urnas. Tenho lutado e acho que merecia lá chegar também. Portanto, não sou compassivo no que ele tem, mas gostava que ele chegasse lá. Esperar também que no novo debate haja mais diálogo entre os participantes. É difícil colocar na mesa uma proposta e depois passado meia hora tocar outra vez nessa proposta que foi dita há meia hora atrás e deixar os meus parabéns ao António Zé Gonçalves por ter feito este debate. Muito boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Ilela. Está à sua disposição. Sirva-se. Estas eleições devem ser encaradas como a oportunidade para um virar página na condução dos destinos de Vila do Conde. Por isso, reduzir este sufragio a uma disputa entre candidaturas fulanizadas, desavindas e que vão buscar a sua força motriz no ressentimento, significará uma falsa mudança pois tudo ficará na mesma. As mesmas pessoas de há décadas, as mesmas promessas por cumprir, o mesmo desenvolvimento débil e assimétrico, a continuação do clientelismo e da falta de transparência, os mesmos métodos egocêntricos de fazer política, o mesmo desprezo pela participação dos cidadãos, pela opinião divergente e pelo interesse público. A situação pantanosa hoje criada continuaria a ter terreno fértil para se manter, pois não se pode esperar resultados diferentes votando nos mesmos. Portanto, a mudança de rumo político que Vila do Conde tanto necessita implica que não se beneficiem infratores e que se escolham novos agentes políticos que operem mortura com o passado. E o mau passado não pode ser a base da construção de um bom futuro, de um tempo novo e melhor que queremos ser desejável para o nosso futuro comum. E é porque a derrota só é certa para quem não luta, a candidatura do Bloco de Esquerda, que tenho honra de encapeçar, apresenta-se a estas eleições para lutar por um tempo novo e melhor, um tempo em que os vilacondenses não sirvam apenas para dar o seu voto, mas passem também a ser parte ativa nas decisões que são necessárias de tomar e que lhes dizem respeito e que têm a ver com a aplicação do dinheiro dos seus impostos e dessas decisões eles estão herdados. Pois é com o contributo permanente de todos que se encontram as melhores propostas e soluções, se tomam as melhores decisões e se introduzem a transparência na vida política que impedem que interesses obscuros prevaleçam. O executivo a que nos candidatamos será um executivo de mudança. Não terá previsivelmente uma maioria absoluta de um só partido ou movimento, pelo que é de fundamental importância a eleição de um vereador de esquerda que possa impedir a formação de uma maioria de direita. E sim, é possível a eleição de um vereador do Bloco de Esquerda, basta que os vilacondenses confiem no Bloco, como fizeram em 2015 e 2016 nas legislativas e nas presidenciais. Defenderemos os serviços públicos que devem ser prestados a todos os vilacondenses e consideramos os apoios necessários que concretizem uma real coesão social. Dotaremos o Conselho das Infraestruturas Essenciais ao seu desenvolvimento económico e social, permitindo também a coesão do território. Planearemos integramente políticas ambientais, culturais e turismo que otimizem o potencial de Vila de Conde nestas áreas. Apoiaremos os movimentos associativos em todas as suas vertentes, respeitando a sua autonomia e sem interferências políticas. Esta é a missão a que nos propomos no Bloco de Esquerda. Obrigado, António José Gonçalves, por esta oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegámos ao fim deste debate e o resultado de um debate, deste debate, não é, não foi, o de alcançar um consenso. Neste caso, apenas pretendeu servir de esclarecimento ou aprofundamento das várias candidaturas aqui presentes, sem pretensões de chegar a conclusões. Foi bonito de ver esta minha gente aqui. Muito obrigado a todos. Até ao próximo debate. Boa noite. Entretanto, o José vai apresentar este debate. Como é habitual, as palavras finais de agradecimento. Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Vila do Conde pela sentença do espaço, aos funcionários que colaboraram na organização do debate, à Norte Litoral TV que difundiu o debate para todo o mundo e no Facebook, ao fotógrafo João Brites, aos vídeos de Marcos Santos e outros vídeos fantásticos que passámos antes do debate, à Vila Arte Meios de Publicidade. Podem subir, será servido um porto de honra e que agradeço a colaboração das Pastelarias Padrias do Forninho e da Merceria a todos. Um agradecimento final a todos os presentes, aos sete candidatos. Como disse anteriormente, faremos um segundo debate em 15 ou 22 de setembro, com toda a certeza, e possivelmente um debate em agosto. Agradeço a vossa presença. Antes disso, a senhora Presidente de Câmara, gostaria de, extra debate, transmitir uma palavra. Peço que considerem estas minhas palavras já fora do total contexto deste debate. Eu quero deixar uma palavra de apreço aos funcionários deste nosso auditório que zelosamente cumpriram as ordens ou tentaram cumprir as ordens que emanaram de mim. E peço que realmente compreendam que perante a iminência de não podermos realizar esta sessão, dado o clima que já estava instalado, tive que contrariar aquilo que é o regulamento do auditório, contrariando o vosso zelo no sentido de fazer cumprir as determinações que temos. Mas perante grandes factos, tem que haver grandes argumentos e, portanto, realizou-se a insegurança este debate e foi isso que eu procurei. Mas aqui vos deixo um pedido. Muito obrigado. Muito obrigado. E pronto, nós estamos assim a concluir esta transmissão em direto do Norte Litoral TV deste debate que durou três horas e meia, exatamente três horas e meia. Ficamos aqui então com esta nossa transmissão que pode ser vista agora também na emissão do Norte Litoral TV ao longo dos próximos dias e até às eleições autárquicas. Um grande abraço, tudo bom para si, continuação de um ótimo dia e de um bom fim de semana que está quase a este caso. Música 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 Música